Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutos do Guerra no canal 3, 2... E vou falar aqui pra vocês agora, vou falar para vocês sobre temática de jogo. Mas vou falar pra você que é designer. Então se você quer construir um jogo, tá fazendo um jogo, né? Você quer que o seu jogo seja bem temático, tá? Escuta aí esse recado que é umas dicas bacanas aí, né? Uma coisa que às vezes eu percebo, a pessoa tá criando um jogo, ela tá associando ali uma temática ao jogo, às vezes ela vai muito no baixo nível, às vezes o jogo fica muito detalhado, né? Às vezes com cálculos que às vezes são complicados e tal. Então assim, às vezes a pessoa tenta, digamos assim, relatar, caracterizar o tema dela no mundo real, né? Ela tenta transpor de forma mais fiel possível pro jogo, né? Então, ah, você tá fazendo um jogo financeiro, sei lá, tem ações, então vou tentar criar o mesmo mecanismo que existe no mundo real. O que que acontece? Às vezes o seu jogo vai ficar muito complicado, às vezes vai ser complicado de gerenciar, né? Às vezes o problema não é a complicação nem nas regras, mas na gerência ali de recurso, aquele monte de coisa ali. Vai complica, complica, certo? Então, o que que a gente faz? Como é que a gente bola isso? Uma coisa que eu penso quando eu tô fazendo meus jogos é na relação de causalidade. Eu acho que é isso que é importante que o jogo pegue e coloque do mundo e coloque no jogo, né? Então vamos supor que dentro do meu tema, se o cara tiver uma espada, sei lá, de duas mãos, ele consegue matar lá um determinado monstro com mais facilidade, né? Isso dentro da temática. O que acontece? O cara dentro do jogo, quando pegar essa espada, de alguma forma tem que ter essa mesma causalidade, tem que ser de alguma forma mais fácil de matar lá aquele monstro, né? Então essa relação causa-efeito é o que a gente tem que tentar transpor, né? Então às vezes, por exemplo, você tá fazendo um jogo de ações, por exemplo, como eu comentei, né? Você tem ali, ah, quando, por exemplo, você tem uma oferta muito grande da ação e pouca gente comprando, aquilo ali o preço cai, né? Ou se você tem muita gente querendo comprar, né? E pouca gente oferecendo, né? O preço vai subir. Então, assim, não precisa ser matematicamente igual é no mundo real, mas você pode pegar e tentar traduzir de alguma forma pra dentro do jogo essa mesma relação de causa-efeito, de que vai subir ou vai cair. Pode não ser o mesmo mecanismo do mundo real, mais a pessoa vai se sentir dentro do tema, que ela vai sentir que, olha, isso causa isso no mundo real, tá causando alguma coisa que tá me dando essa mesma sensação. Lembrando que o jogo, ele é uma representação, né? Ele não precisa ser uma simulação precisa do que tá rolando, né? Então o que que você faz? Quando você estiver fazendo o design do seu jogo, você pensa, olha, o que que daria aqui pra... O que que é as principais relações, né? De causa-efeito que eu quero retratar dentro do meu jogo, né? Dentro da temática, como que eu quero transpor isso pro meu jogo. Então eu vou pensar nas relações causa-efeito que eu quero que o meu jogo tenha. E aí você olha nas mecânicas do seu jogo, né? Como que você vai fazer isso? Então vamos supor, você tem lá um deck building. Por exemplo, tem alguma coisa que no mundo real faz a pessoa perder tempo. O que que ela pode fazer? Por exemplo, descartar uma carta. Ela perdeu o tempo que ela ia fazer aquilo ali e teve que descartar, né? Ah, você... Aconteceu uma coisa que, poxa, deu chance do cara ter uma oportunidade, alguma coisa assim. Você pode fazer ele sacar uma carta. Então você vai tentando dentro das mecânicas do jogo e pegando aquelas coisas do tema de causa-efeito e tentando de alguma forma refletir ali dentro, né? Então, quando você fala assim, Nossa, o jogo tal é muito temático. Por quê? Porque se você observar bem, né? Fica aí... Você vê que tem as relações de causa-efeito dentro do jogo. Acabam se refletindo alguma coisa dentro da temática. Certo? Então, deixo aí um dever de casa aí pra vocês de tentarem pegar algum jogo aí que vocês curtem, certo? E ver se... Qual que é essa relação causa-efeito aí da temática que você consegue ver aí dentro do jogo. Certo, galera? Então é isso daí. Diz aí nos comentários aí se curtiu, se concorda, se discorda. Qual que é a sua abordagem pra colocar a temática dentro do jogo. Certo, galera? Um abração e fui!